Eu aqui... É, só o menor. Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje Por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim Morreste Também Não compreendeste o café Abra aI Acabem